Muito bem, e aí que tal? Vocês tomaram gostoso café maratá? Voltamos aqui aos estúdios da TV Atalaia. E aí quando fala educação também vem a área esportiva. Existe um trabalho, prefeita? A prefeita, olha, agora no mês de dezembro, prefeito, eu peço permissão à senhora para fazer uma visita à cidade de Maradou. Nós iremos com a equipe de jornalismo lá da TV Atalaia e vamos filmar, vamos mostrar tudo isso que a prefeita está dizendo aqui. Porque é aquela coisa, nós gostamos de matar a cobra e mostrar o pau, né? E a cobra morta. E a cobra morta. E às vezes de repente o prefeito chega aqui, não é o caso, né? Mas pode chegar e tal, bababá, bebê, fiz, deixei de acontecer, mas não. Mas vamos lá, matar a cobra, mostrar o pau e a prefeita ainda acrescentou a cobra morta também. Aí prefeita, quando se fala em educação, lembra-se esporte, porque estão muito interligados. E aí, escolinha de futebol, quadra de esporte, a prefeitura tem trabalhado com isso? Então, na nossa gestão, durante o decorrer desses cinco anos, nós tivemos a construção de três quadras esportivas para os nossos alunos. Como você mesmo disse, se fala em educação não apenas na sala de aula. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade, ontem mesmo nós tivemos a oportunidade de passarmos o dia na escola municipal José Joaquim Pacheco, onde tivemos o primeiro Soletração, que é lá a cópia, né? Isso do programa que aparece na determinada emissora. Mas de você ver a empolgação, a felicidade dos alunos, o envolvimento, tanto dos professores, equipe diretiva, e dos próprios alunos, crianças se emocionando ali, porque tem aquela questão do nervosismo, mas acima de tudo, despertar do conhecimento fora da sala de aula. E a gente investe muito no esporte, porque a gente sabe que é todo um conjunto, né? Então, pós as quadras construídas, ficaria muito pouco, porque as quadras por si só é o cimento. O cimento não dá sensação de realmente transformação cultural e principalmente ética e de cidadania para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Então, no último sábado, nossa cidade completou 64 anos e nós tivemos o final de um campeonato de futebol belíssimo de se ver. A família malhadorense participando intensamente da presença na torcida, parabenizar o time campeão lá, que foi do nosso povoado Alicrim. Mas, assim, a importância de mexer com o esporte. Tivemos também o lançamento da escolinha de futebol, onde um filho malhadorense, que já foi ex-goleiro tanto do time do Sergipe quanto do Itabaiana, e é filho de um malhador nada mais justo do que aproveitá-lo para ele poder passar as experiências dele para aquela garotada. Então, os pais que desejarem ainda continuam a ser abertas às inscrições, de 7 a 14 anos. E, para nossa surpresa, a batalha e todos os pais que estão nos ouvindo, a gente pensava que seria algo, assim, pequeno. E nós já estamos com 60 crianças inscritas. Então, é uma imensa satisfação. Então, veja aí o exemplo. É uma mulher, né? Eu digo sempre aqui, não é pelo fato de eu ter muita identificação com esporte, já fui secretário de esportes aqui do Estado, mas é sim porque o esporte, se todo governante bem soubesse, faria o que a prefeita Elayne de Malhador faz, investindo no esporte. Porque é o meio mais barato, mais econômico, mais rápido de você tirar ou evitar o início do convívio dos jovens com as drogas. Exatamente isso. Muito bem. Olha, eu vou chamar a sua atenção agora para as promoções. Acompanhe agora as promoções do Lojão Façolto durante essa semana. Estamos no Lojão Façolto. Aqui, o comerciante compra muito mais barato. Vamos conhecer as ofertas da semana. Flocão de milho Coringa, por apenas R$ 1,26. Creme de leite Piracanjuba, por apenas R$ 1,59. Peixe Palombeta, R$ 4,99 o quilo. Filé de peito de frango Jaguar, por apenas R$ 7,99. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local. Lojão Façolto. Aracaju, Estância e Lagarto. Muito bem. Vocês acompanharam aí. Lojão Façolto com três lojas para bem lhe atender em Aracaju, em Estância e em Lagarto. Agora, eu comecei o programa e vamos quase terminando, prefeita, conversando exatamente sobre acesso à cidade de Malhador. Como é que estão as estradas vicinais, o próprio calçamento da cidade? A senhora tem trabalhado também nessa área? Então, que bom, um tocante, como você mesmo esteve lá. Nosso acesso às estradas vicinais é um tanto quanto um desafio para qualquer administração. Porque a gente sabe que mesmo fazendo aquele pissarramento, mesmo amenizando a situação de todos aqueles que passam, principalmente a nossa resposta e o nosso trabalho para todos os agricultores do nosso município, a gente sabe que tem que ser um trabalho contínuo. Porque quando vem as chuvas, infelizmente, Deus dá a bondade da água, mas também dá a dificuldade do acesso. E nós voltamos a trabalhar intensamente. Era um questionamento muito grande, mas a gente esclarecia para a população. Não adiantava passar a máquina por conta da quantidade de chuvas. E nós tivemos esse ano um inverno, digamos assim, muita água. Mas nós já começamos a fazer esse serviço em estradas. Estamos com o material cavado já, que eles falam, nas pissarreiras. E logo em breve a gente está esperando um apoio para que a gente possa dar continuidade à revitalização dessas estradas, porque é um dos maiores compromissos da administração com os nossos agricultores. Muito bem. Isso é muito importante também, porque, afinal de contas, o acesso é muito... É uma questão que... É muito importante. Agora, uma questão, prefeita, que não é diretamente ligada ao município, mas indiretamente todos os municípios sofrem. A cidade de Malhador sofre muito com o problema de insegurança? É uma realidade. Eu acredito que no Brasil, de Sergipe, Malhador não é diferente. Infelizmente. E aí, a senhora tem recorrido ao governo do Estado? Então, nós temos pedido parceria intensa. Graças a Deus existe uma boa relação, entendeu? Da polícia militar, polícia civil. Dá aquela sensação de segurança com a viatura circulando a cidade, porque daí restringe mais um pouco a ação, eu posso assim dizer, entendeu? Mas é um fato, não adianta a gente estar aqui. E a gente sempre tem pedido apoio. Apoio e, graças a Deus, nós temos recebido o apoio. Tem conseguido esse apoio. Temos conseguido. 2018, as portas. Então, falando aqui, como diria o saudoso Clodovil, olhando para aquela luzinha vermelha ali, prefeita, quais são as principais ações que a senhora pretende realizar? E dê aí uma exclusiva para o público de Malhador que está nos assistindo. Nossa, são tantas, com tantos sonhos e tantas realidades e tantas realizações no nosso município. Mas eu acredito que, assim, eu não fiz tudo. Fiz muito, mas ainda falta fazer muito mais. Eu acredito que eu sempre tenho um jargão pessoal e popular. Quem tem fome e dor não espera. Então, manter uma saúde de qualidade como nós vimos desempenhando. Todos os médicos lá, dispostos e prontos a atender os pacientes. Manter uma assistência de qualidade. E, particularmente, para o município de Malhador, um compromisso da nossa administração é manter as nossas estradas vicinais. Como eu falei desde o início, a nossa principal fonte de recurso é agricultura, onde a gente passeia, digamos assim, e fazem compras em toda a Grande Aracaju, nas feiras livres dos bairros, a gente recebe o produto malhadorense. Então, esse fica mais um compromisso da gestão Elayne Dedé. Muito bem, Elayne Dedé. Eventos, só para a gente concluir. Eventos, temos aí no final de ano alguma festa programada? Não, infelizmente, por conta realmente da questão da prioridade, a gente dá prioridade em manter os nossos funcionários recebendo. Em março, a gente tem como característica já a festa social do nosso município. E tradição, a cavalgada no mês de junho ou julho, a depender da época que a gente consegue um suporte, tanto na segurança, quanto também nas organizações. Ok, prefeito, eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer que vamos convidar para nos próximos dias nós estarmos presentes lá na cidade de Malhador com a nossa equipe e mostrarmos tudo isso que a senhora pôde falar aqui, ok? Será uma honra receber você. É o dedé do inhame, quando eu for lá, aviso antes para ele preparar aquele inhame. Será uma honra receber você. Um carneirozinho guisado, hein? Meu Deus do céu. Olha a galera como fica aí, todo mundo com água na boca. Bom, estamos chegando aqui após essa entrevista, após o nosso programa, em nome do Grupo Maratal Melhor Que Há e também do Lojão Façolto, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Voltamos amanhã. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri